E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, não, só pra corrigir o Daniel já tinha saído de campo, né? Olha aí Mas vamos ver de novo o Henrique faz a fita Henrique golação Em 2021 Ele disputou as finais do Paulista Henrique, olha ele aí Henrique rabiscou tentou fazer o corte Acabou sendo parado o Henrique bate pro gol do direito Bola pra Henrique Domina, joia palmeirense, tentou sair da marcação Pode dar no gol, Hendrik sai Entrando e vai pra fora O Veiga deu um leve de cima na bola e bateu no jogador do Santos Agora com o Scarpa, o jogo pelo meio com o Hendrik Ele escapa do primeiro, escapa do cinco Bem carregando, joga no Hendrik Se manda para a jogada, Palmeiras E o Palmeiras vem de novo Outra vez para o Hendrik do lado esquerdo Fagner chegou Então agora, Hendrik para o Giovani Vai no mano a mano Marcação ali A sobra, toca no Hendrik Marcado pelo Rapaz de calcanhar Pouco do Giovani E agora ele entra no segundo tempo com menos de 20 minutos Vem Palmeiras, o chute para o gol Para a corrida, o cruzamento Jogadaça individual, bateu cruzado O Hendrik Para a área, meteu o cruzamento Toque do gol E o Henrik está na área, que toque O Hendrik O Hendrik E aí